Pois é, Joelson, voltamos a falar agora próximo ao plenário do Senado. Agora é o momento de intervalo, conforme já havia sido anunciado no início da sessão histórica desta quarta-feira. O senador Renan Calheira deu uma pausa na votação, liberou os senadores, para daqui a pouquinho, às 1h30, no máximo duas horas, a sessão ser reiniciada. Aí sim, numa fase que deve ser mais acalorada ainda, porque é a discussão mais acirrada até o final da tarde, com a expectativa de presença do ministro José Eduardo Cardoso, para fazer a defesa regimental prevista na sessão de hoje para a defesa da presidente Dilma Rousseff. E logo em seguida, o encaminhamento da votação, que deverá ter apenas hora para começar. Nós estamos aguardando aqui, fizemos um contato, Joelson, com o senador Álvaro Dias, hoje no PV, do PV do Paraná, o líder do PV aqui no Senado, que tem manifestado claramente sua postura de defesa do impeachment, inclusive o PV já confirmou presença no eventual, dado quase como certo, o governo de Michel Temer, a partir de amanhã, ocupando inclusive uma faixa de destaque, que é o Ministério do Meio Ambiente, com o deputado Sarney Filho sendo o indicado, uma representação mais ligada lá à Câmara Federal. E hoje à tarde, às 16h, na liderança do PP, o senador Ciro Nogueira informou que haverá a filiação do senador Blairo Maggi. Ele troca de partido, ele sai do PR e vai para o PP, Partido Progressista. E no PP, ele vai assumir, por indicação do PP, o respaldo político do PP, o Ministério da Agricultura. Então, hoje é um dia também importante, a filiação será às 16h, lá na liderança do Partido Progressista, na Câmara dos Deputados. E nós deveremos acompanhar de perto essa cerimônia política, que deve ser bastante movimentada aqui no Senado Federal. João Elson, eu faço o seguinte, eu vou voltar com você aí no estúdio, e já já eu retorno para cá para conversarmos aqui com o senador Álvaro Dias. Tudo bem. Combinado? Então, ok, Elevaldo Barbosa. Elevaldo vai conversar com o senador Álvaro Dias, e nós aqui, em Teresina, vamos entender um pouco mais como foi o início dessa sessão de hoje, e como deve ser todo esse processo de apreciação do impeachment da presidente Dilma, além das opiniões dos senadores contra e a favor do processo. Ao longo de todo o dia de hoje, os senadores vão decidir se Dilma Rousseff continua ou não no cargo de presidente da República. É um marco histórico na vida política brasileira, né? E vamos, o presidente está dando todas as condições para todos os senadores se expressarem, no final de tudo haverá a palavra do advogado-geral da União mostrando claramente que esse rito permite amplo direito de defesa. A sessão de hoje é resultado de um longo processo de discussão que já envolveu a Câmara dos Deputados. No dia 17 de abril, o plenário da Câmara aprovou por 367 votos a 137 a admissão do impeachment e o caso foi para o Senado. No dia 6 de maio, 21 senadores criaram uma comissão que ouviu os argumentos da defesa feitos pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. O relatório, aceitando o impeachment, foi aprovado por 15 votos a 5. Na sessão de hoje, os senadores vão discutir o relatório. São necessários 41 votos a favor do impeachment para que o processo seja instaurado. Se isso acontecer, Dilma é afastada do cargo por 180 dias. Michel Temer assume o poder. Se Dilma for absolvida, retorna ao cargo. Se o processo for aceito hoje, será presidido por Ricardo Lewandowski, ministro-presidente do STF. Dilma terá 10 dias a partir do início do processo para apresentar defesa. Se condenada, deixa o cargo definitivamente e Michel Temer conclui o mandato até dezembro de 2018. Ontem, durante solenidade, a presidente disse estar disposta a brigar pelo mandato. Eu não estou cansada de lutar. Eu estou cansada, é, dos desleais e dos traidores. Para mim, o último dia previsto do meu mandato é o dia 31 de dezembro de 2018. Os senadores que fazem oposição ao governo acreditam que Dilma Rousseff não terá chances na votação de hoje. O plenário do Senado, na sua grande maioria, vai votar pelo afastamento da presidente. Ao meu ver, a presidente aqui, no meu entendimento, é uma pessoa honesta, perdeu essa condição de governabilidade. E sem a condição de governabilidade. Veja, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no universo de 513 parlamentares, cerca de 75 a 78% desses parlamentares são novatos. E a presidente não conseguiu ter 25% desse universo, com toda a máquina administrativa de governo, à disposição para que ela pudesse fazer essa aliança ou a coalizão política. Eu penso que o plenário vai confirmar o entendimento da comissão especial, que se pronunciou por 15 votos contra 5, pela admissão do processo, pela continuidade do processo aqui no plenário. E o consequente afastamento da presidente Dilma. Afastamento ainda que provisório, mas ela será afastada. O processo transcorreu segundo as normas fixadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Foi dado a ela amplo direito de defesa. E, no meu entender, todas as condições para o julgamento do Senado estão reunidas. Já os senadores que apoiam o governo Dilma Rousseff, questionam a legitimidade de Michel Temer, caso seja o presidente da República. Eu questiono quais são as condições de governabilidade do vice-presidente da República. que, além de não ter tido um voto, portanto, ele já parte sem nenhum apoio popular, além disso, ele sim está citado em várias operações da Lava Jato, em várias denúncias, em vários casos, diferente da presidente Dilma, que nunca foi citada em nenhuma lista, não há nada contra ela. Tanto que as razões para tirá-la dizem respeito ao orçamento, à execução orçamentária, e não à conduta antiética da presidente. Então, há um problema de resistência em relação à figura da presidente Dilma.